Este agem no verão, frio intenso fora de época, desastres mais frequentes por conta de chuvas, são muitos os eventos extremos nos últimos tempos. E o que você tem a ver com isso? O TV Campus Entrevista de hoje fala sobre o clima e as mudanças que sentimos na prática. Eu sou o Luiz Gustavo Santos, estudante de jornalismo na UFSM e hoje converso com Wagner Anabor, professor do curso de Meteorologia da Universidade. Olá Wagner, seja muito bem-vindo ao TV Campus Entrevista. Olá Luiz Gustavo, olá a todos os ouvintes e telespectadores do programa. É um prazer estar aqui colaborando com essa importante atividade de divulgação científica que a universidade promove. Wagner, nós estamos no inverno e viemos de algumas semanas de calor e vento norte, seguidas de frio e chuva. Aqui em Santa Maria a gente tem uma brincadeira que a gente fala que no mesmo dia a gente consegue assistir três ou quatro estações no mesmo dia. Quem vem para o UFSM de manhã, por exemplo, precisa sair de casa com casaco e guarda-chuva porque às vezes não sabe o que esperar ao longo do dia. E uma dúvida muito comum entre as pessoas é aquela de a ideia de tempo e clima. Tem aquela frase, por exemplo, que hoje o clima está insuportável. Sim. Você pode explicar por que isso está errado e qual a diferença entre esses dois termos? Sim, é muito comum que as pessoas façam essa confusão entre tempo e clima. E não só aqui na comunidade brasileira, mas internacional também a gente vê esse termo sendo usado de maneira errônea. Acontece, a explicação é relativamente simples. A condição de tempo meteorológico, que o meteorologista informa na previsão de tempo, é exatamente o que você vai viver naquele dia. Se você vai ter sol de manhã, se você vai ter frio de tarde, ou seja, a condição atmosférica predominante no momento. Isso é tempo. Agora, quando você vai para a região amazônica, por exemplo, e você começa a ter chuva todos os dias, durante alguns meses, você começa a caracterizar uma condição de clima úmido. A gente está aqui no subtropical úmido. A gente experimenta aqui no Brasil as quatro estações. Então, o clima se dá por uma condição predominante de tempo, uma característica de tempo, por um período mais longo, marcante daquela estação, daquela região. Então, o clima está mais associado com a característica de longo prazo daquela área. Por exemplo, se você for para o Nordeste do Brasil, você vai ter um semiárido. Então, uma região seca marcada por pouca chuva. E a gente aqui é marcado por uma condição de chuva relativamente abundante. E essa oscilação térmica de inverno e verão bem marcante, ou seja, marcando as quatro estações, por conta da gente estar na região de latitudes médias, onde tem maior gradiente térmico no planeta. Então, agora que a gente entende a diferença entre esses dois conceitos, a gente pode falar um pouco sobre mudanças climáticas? O que são e como podemos ver os seus efeitos na prática? Bom, o clima do planeta evolui com as eras geológicas. Ou seja, o clima do planeta está mudando, ele vai mudar. E daqui a alguns milhões de anos, a gente vai atingir um outro estado climático e geológico também no planeta. Acontece que uma coisa mudou no planeta de maneira marcante logo após a Revolução Industrial, que foi a queima de combustíveis, primeiramente carvão, e depois, na era mais moderna, a queima de combustíveis fósseis. E outra coisa que marcou bastante foi o salto da população de poucos milhões para quase sete, quase oito bilhões. Então, o impacto de cada ser humano no planeta dentro das suas atividades, usando o seu carro, consumindo derivados de petróleo e alimentos em abundância, produzindo lixo, isso tudo impacta de maneira significativa no planeta. Então, isso acentuou o aquecimento global. Então, tem uma diferença entre mudança climática e aquecimento global. O que acontece no aquecimento global que a gente vem presenciando é o aumento da emissão de gases estufa. Então, a gente tinha uma concentração de gases no planeta que são essenciais para manter a temperatura média do planeta em torno de 25, 30 graus, que garante a existência da vida. E quais são esses gases? São CO2, vapor d'água, metano. Então, eles acumulam calor e mantêm a temperatura média do planeta adequada para a vida, como a gente conhece. Acontece que, quando a gente começa a queimar combustíveis fósseis, nós desbalanceamos essa concentração de gases de maneira significativa, coisa que só acontecia em outras eras por causa de uma emissão vulcânica bastante intensa. Então, esse é o ponto que nós extrapolamos, o ponto crítico com relação à emissão de gases no planeta. E agora nós saímos de uma situação de eminência, de tentar entender se estamos ou não, para uma situação de emergência climática agora. Ou seja, é factual, estamos com esse problema e precisamos lidar com ele. E como a gente pode repensar a nossa forma de estar no mundo, nós enquanto seres humanos? Isso é relativamente complicado. Não depende só de ações individuais, mas também das transformações das cadeias industriais. Mas é uma questão, por exemplo, no Brasil, de maneira mais sensível, porque é um país extremamente pobre em termos de industrialização e atividade principal é agrícola, é a questão do mantenimento dos biomas originários. Ou seja, as pessoas pensam que estão ganhando área agrícola, mas com a mudança no clima sendo provocada pela ação antropogênica, nós já temos mudança de regime de precipitação em algumas áreas. Ou seja, algumas pessoas podem pensar que ganham alguns hectares, mas quando você soma esse total de desmatamento promovido e o impacto que isso causa nas espécies, muda o balanço de energia do planeta. Porque quando você muda uma cobertura vegetal para um solo exposto, muda o balanço de energia, muda as circulações no planeta e deslocam-se esses grandes sistemas que promovem precipitações, eles acabam se deslocando ou mudando a sua ocorrência ao longo da estação. E isso vai impactar nas espécies. Já impacta, os primeiros estudos que mostraram, provaram as mudanças climáticas, foram estudos que mostravam espécies endêmicas. Foi uma bióloga... Ela tem um nome engraçado, é Parmesão, o sobrenome dela, não me lembro o nome agora. E ela mostrou que, através de históricos de observação de várias espécies, que ela conseguiu acessar seus bancos de dados, ela trabalhava especificamente com borboletas. E ela mostrou que aquelas espécies que ela trabalhava, elas estavam migrando em direção ao polo por causa da expansão térmica da região equatorial. Ou seja, mudou a temperatura localmente. As flores que usualmente nasciam naquela área e aquelas borboletas utilizavam para o seu ciclo biológico, elas deixaram de existir ali e isso causou a migração da espécie. Então, ela mostrou, realmente, com o branqueamento dos corais, com o deslocamento de espécies, com a extinção de espécies que tinham a dependência de um determinado tipo de vegetação. E, naquele ponto, prova que o clima que permitia aquela vegetação existir ali já não existe mais. Então, isso é um tema bastante crítico para a economia, porque nós estamos vendo uma aceleração nesse processo. Isso vai demandar, talvez, medidas de adaptabilidade que a sociedade não está pronta para tomar. Wagner, e justamente esse ponto que você tocou, de endemias causadas pelas mudanças climáticas que podem vir a acontecer. Recentemente, cientistas da Universidade de Georgetown publicaram um estudo que mostrava que a gente pode ter uma próxima pandemia que pode ser causada pelas mudanças climáticas. Você pode comentar sobre isso? É. Na verdade, a gente não tem uma relação... Foge da área da meteorologia, não tem uma relação... Eu não poderia afirmar uma relação causal agora, mas o que a gente já tem observado é que a extinção de determinados biomas, a modificação nesses biomas, a expansão agrícola, também provocada pela atividade econômica, acaba colocando as populações humanas em contato com espécies endêmicas. Ou seja, cada vez mais a gente está se aproximando de espécies e de agentes biológicos que a gente antes não tinha contato. E também a circulação de pessoas no mundo permite a rápida disseminação de qualquer agente biológico desse tipo. Então, há que se tomar realmente bastante cuidado com relação a isso, porque nós estamos num... O ser humano vive num estado de equilíbrio, o planeta tem um equilíbrio muito delicado, e que todas as cadeias biológicas e biogeofísicas estão conectas. Então, a gente precisa ter muito cuidado, porque uma vez que esse equilíbrio é quebrado, a gente não tem mais como retornar a um estágio original. Essa ideia de que vamos retornar a um estágio original, isso viola completamente a segunda lei da termodinâmica, isso é impossível de acontecer. Nos últimos meses, nos últimos anos, a gente tem visto muitos eventos extremos no Brasil e no mundo. Em janeiro, a gente conversou aqui na TV Campos sobre o calor, que ao mesmo tempo que fazia calor aqui em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, na região sudeste e nordeste do Brasil tinha muita chuva. Sim. Inclusive, tivemos tragédias históricas, como na cidade de Recife e de Petrópolis. Qual a relação dos eventos extremos com as mudanças climáticas? Essa pergunta é excelente, porque não só do ponto de vista... a gente tem essa visão da mudança do crime, proteção do planeta, um pouco ligada com o que a gente vê na escola, então, meio romantizada, como se você, só reciclando lixo na sua casa, você já consegue salvar todos os animais do planeta. Mas, na verdade, as mudanças climáticas vêm também associadas com eventos extremos e as tragédias humanas promovidas por isso. acontece que nós temos... naturalmente, existem fenômenos de tempo severo, que a gente chama de tempo severo. Quais são eles? Tornados, tempestades que produzem grandes volumes de precipitação, granizo intenso, períodos... Então, são fenômenos de tempo severo. Esses fenômenos têm um certo tempo de recorrência ou determinadas épocas para acontecerem e dependem de uma grande quantidade de energia. Ora, não precisa fazer muita conta e nem ser muito bom de física para saber o seguinte, se você está aumentando a temperatura média do planeta em dois ou três graus, isso significa que você está mantendo calor dentro do sistema terrestre por um tempo mais prolongado. Então, você precisa equilibrar termicamente. É por isso que as tempestades acontecem. Você aquece o ar próximo da superfície pela radiação solar. Esse calor não pode acumular indefinidamente ali. Ele fica instável, mais leve, úmido. Sobe, se transforma em uma tempestade e esse calor é liberado lá em grandes altitudes. Ou seja, a atmosfera está tentando equilibrar termicamente. Quando você aumentar significativamente a energia, esses processos vão começar a ocorrer com maior frequência. Talvez não com maior intensidade, mas com maior frequência. Tem estudos que mostram que esses fenômenos podem ocorrer com maior frequência e tem alguns estudos que mostram que eles podem ocorrer com uma frequência. As chuvas podem diminuir, mas quando elas ocorrem, vão ocorrer de maneira muito mais intensa. Então, a gente está ainda discutindo como o processo vai se dar. Mas a ideia de que os eventos extremos vão ter mais impacto no futuro é isso que coloca a sociedade hoje, no último relatório do IPCC, em emergência climática. Ou seja, não se discute mais será que nós estamos em um momento de atacar o problema de maneira global. Professor, as tragédias não afetam todo mundo da mesma maneira. Pessoas mais vulneráveis, por exemplo, que vivem em costas de morros ou em áreas que pegam enchente, elas são especialmente atingidas. Países com PIB menor também não conseguem se reestruturar e muitas vezes já são acometidos por outro desastre. É o caso de Moçambique, em 2019, que passou por dois ciclones em sequência. Podemos dizer que o combate à pobreza e às desigualdades sociais passa pela questão climática? Tem um problema grave aí. Os eventos extremos meteorológicos sempre ocorreram. Então, aqui no Rio Grande do Sul, muito tempo atrás, os antigos costumavam falar em corredores de vento. Hoje a gente conhece fenômenos como tornados, microexplosões, mas eles falavam corredores de vento porque eles chegavam numa mata e tinham uma clareira aberta lá no meio da mata de um dia para o outro pela passagem de uma tempestade. Quando que vira um problema o evento extremo? O evento extremo vira um problema quando ele entra em contato com a população. Então, quando você junta um evento meteorológico extremo com uma população vulnerável, aí você tem um desastre. Porque, se você for a países desenvolvidos, como a Holanda, por exemplo, que tem capacidade técnica para conter um pouco o problema da invasão das águas, você evita a existência ou ocorrência de desastres. Então, quando começa a ocorrer a miséria, a pobreza, forças às pessoas a ocuparem áreas de risco, num eventual evento meteorológico, extremo, ou precipitação acima da média naquele local, você tem a condição, então, para que ocorra o desastre, ou tragédia, como você colocou. Então, para que ocorra o desastre, você tem que ter uma população vulnerável e o fenômeno meteorológico. Então, os ciclones estropicais, eles sempre ocorreram, sempre vão continuar ocorrendo em latitudes médias. Mas, quando você torna aquelas populações vulneráveis, seja pela exposição a áreas de risco ou com problemas de segurança alimentar, por exemplo, uma safra mal feita ou mal sucedida, melhor dizendo, num país desses, pode ser, ou no mundo, pode ser impactante para a cadeia global de alimentos. Então, esses são outros problemas que estão associados e estão abarcados em todas as dimensões do relatório, do painel intergovernamental para mudança do clima, no IPCC. Então, eles estão trabalhando com equipes interdisciplinares, tratando esse problema de uma maneira holística, olhando sobre todas as perspectivas e tentando mitigar os efeitos desses fenômenos. Falando agora um pouco de tecnologia, quais as formas que existem hoje para os meteorologistas detectarem eventos extremos e alertarem a população? Bom, essa ideia, por exemplo, de que a meteorologia sempre erra, tem essa conversa. Quando a gente olha os dados, isso não é factual. Se eu simplesmente tirar as informações de um modelo meteorológico, hoje a gente está com um acerto para um período de dois a três dias de antecedência de em torno de 90% a 95%. Quando eu vou para um período de uma semana, eu estou na casa dos 80%. E quando eu vou saindo fora disso, aí tem um rápido decaimento da informação. Então, a tecnologia envolvida hoje, que a gente trabalha, desenvolve pesquisa aqui no FSM, em supercomputação, modelagem dos fenômenos, nos permite prever eventos meteorológicos com alta acurácia, num período de tempo relativamente longo para o mantenimento das atividades humanas. Então, esse é um aspecto. Outro aspecto da meteorologia que é bastante importante são as redes de observação meteorológica. As pessoas abrem o aplicativo do celular, mas não se questionam muito de onde vem aquela temperatura ou de onde vem aquela informação que eles estão olhando lá. Mas isso vem do investimento em pesquisa e do desenvolvimento de modelos físicos, matemáticos, que permitem modelar o planeta, simular o planeta dentro dos sistemas computacionais que estão nos grandes centros computacionais do mundo e também sistemas menores, como a gente tem aqui na universidade. A gente tem um centro de processamento para os dados meteorológicos com 300 e poucos núcleos de processamento, vários terabytes de armazenamento de dados, que nos permite resolver vários problemas aqui para a nossa região. Associado a isso, nós tivemos um crescimento gigantesco na informação meteorológica que vem através dos satélites. Então, a gente tem cobertura 24 horas por dia com imagens a cada 5 minutos com 1 quilômetro de resolução em todo o planeta. Então, as redes de observação em loco, onde tem os termômetros, os higrômetros, onde estão as sondagens atmosféricas, elas permitem a gente calibrar os dados de satélite e expandir, então, essa informação qualificada para as outras áreas do planeta. Aviões colaboram também com essa rede de observação, os satélites e as observações de superfície. Radares meteorológicos também ajudam a gente monitorar as tempestades em escalas de tempo mais curtas. e isso dá muita segurança, um radar meteorológico dá muita segurança para as populações, porque em um período de uma hora ou meia hora antes de uma grande tempestade, você pode alertar as pessoas para que se protejam. Você não vai evitar que uma tempestade passe em determinado local, mas você pode reduzir danos materiais, mas principalmente a vida. Wagner, e a gente está aqui em Santa Maria, numa região que é estratégica para essa leitura de dados meteorológicos e o curso da UFSM também está introduzido aqui. Eu gostaria que você comentasse um pouco sobre isso e se pudesse falar sobre o curso de graduação e o programa de pós-graduação também. O curso de... O nosso curso de meteorologia aqui em Santa Maria está em uma área estratégica sobre vários aspectos. Primeiro, é porque é um dos melhores locais do mundo para o estudo de tempestades. O grande núcleo de tempestades na região central dos Estados Unidos, onde as pessoas veem filmes, imagens de tornado, ele está um pouquinho acima da gente em termos de ocorrência de tempestades. Um pouquinho. As tempestades mais intensas do mundo foram registradas aqui. Lá tem maior frequência. Sobre outro aspecto, é que nós estamos em latitudes médias. Então, por exemplo, quem está em zona tropical, está em uma atmosfera que a gente chama de mais barotrópica, ela é melhor comportada. Ou seja, tem época um pouco mais chuvosa, uma época um pouco mais seca. Mas, por exemplo, para um gaúcho, para alguém que vive no sul, aquilo é verão o ano inteiro. A gente aqui está em latitudes médias. As regiões de latitudes médias têm uma grande variabilidade nas condições de tempo e clima. E nós, aqui no programa de pós-graduação e graduação da FSM, temos todas as áreas de pesquisa. Ou seja, a gente abarca desde a área de micrometeorologia, tempo severo e também a área de clima. Então, queria, inclusive, fazer um convite para que é uma área que tem um grande crescimento, escassez profissional. Hoje, nós estamos com um problema de oferta de estudantes para pós-graduação porque o mercado já pega os estudantes dentro do, saindo do curso. setores de energia, agrícola e grandes bancos têm feito grandes contratações na área de meteorologia, grandes volumes de profissionais. Então, fica aí o convite. Wagner, muito obrigado. Foi um prazer te receber aqui no TV Campus Entrevista. Bom, eu agradeço, agradeço a oportunidade. O curso de meteorologia está aberto. Nós temos uma oferta de cerca de 20 ou 30, 20, 25 vagas na nossa entrada de graduação. Nós temos o programa de pós-graduação e diversos convênios internacionais que permitem experiências de mobilidade e intercâmbio dos nossos estudantes com centros de meteorologia aqui no Mercosul, mas também nos Estados Unidos e Europa. Então, a carreira de meteorologia é uma carreira que é escassa no mundo e te dá um passaporte para você poder trabalhar aonde você quiser nos melhores centros de meteorologia do mundo. Este foi o TV Campus Entrevista sobre o clima e as mudanças que sentimos na prática. Toda segunda às nove da noite tem episódio novo no YouTube da TV. Você também pode procurar nossa versão em podcast no seu tocador de áudio favorito além de ouvir na programação das rádios da UFSM. Até mais! e aí Legenda Adriana Zanotto